O Botafogo fez uma proposta pelo meia-rômulo de 22 anos, destaque do Grêmio Novo Horizontino na temporada 2023. A informação é da TNT Sports nesta sexta-feira. De acordo com a emissora, a oferta alvinegra agradou ao jogador, que vê com bons olhos a oportunidade de disputar sua primeira Libertadores, mas o Grêmio Novo Horizontino ainda não decidiu sobre o assunto. O Glorioso propõe um contrato de quatro temporadas. Revelado na base do Grêmio Novo Horizontino, Rômulo marcou 11 gols e deu nove assistências em 51 partidas na temporada passada. Segundo o Transfermark, seu contrato vai até junho de 2025. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí